salve salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo de remnant from the ashes aqui para o canal episódio 6 galera tô aqui no labirinto e é o seguinte eu dei uma upada tá eu acabei instalando aquela aquela glândula está não comprei aquele mod glândula de dragão de esporos que foi com esse item aqui que a gente cadê ela tá aqui ó eu acabei pegando ela ela é uma arma nova e que ela me espera tem um modificador fixo não dá pra gente tirar ela dispara um projeto explosivo explosivo que causa 50 de dano de peste a todos os inimigos dentro de 2 metros e 600 e deixa a nuvem de gás mortal que dura 7 segundos então é bem interessante para pegar a galera em grupo pelo que eu pelo que eu entendi dela então vamos seguir eu tô aqui no labirinto e o que eu tenho para dizer para vocês que por motivos desconhecido hoje em dia qualquer desculpa é motivos desconhecido eu já tinha feito isso aqui mas não saiu o áudio da gravação e eu acabei tendo que refazer e tá aqui eu tenho um portal ou alguma coisa que faz isso me teletransporta e aqui dentro tem o que eu não tenho né para quem estiver lendo isso fique longe dos segurates pois a imperatriz dos pan aplica por meio de fanática nobreza uma política hostil contra forasteiros até mesmo a plebe teme os tais paxu tec fiz amizade dentre os rebeldes mas eles também hesitam ao interagir com estranhos porém se você conquistar a confiança deles páreas saiba que o restante da selva se voltará contra você aqui do lado ainda tem outro e a eixa é o mesmo mundo que eu visitei no setor 16 naquele momento os pan foram hostis mas a culpa foi nossa invadimos o mundo alheio sem aviso e agimos nas sombras reação deles foi compreensível embora exagerada mas eu nunca vou repetir o mesmo erro aquilo aconteceu nossa já se vão 30 anos me pergunto se anava 1 ainda está viva ok eu vou ter que voltar para lá porque aqui não tem nada eu quero agradecer a galera que está curtindo a série está compartilhando e comentando preciso de mais comentários gente eu preciso de mais interação de vocês eu vou ver se eu faço isso aqui é um pouco mais dinâmico talvez vou mostrar os bosses aos que eu consegui passar e talvez fosse interessante né já que a história sempre muda eu já recebi aí comentários da galera dizendo que eles estão jogando outro jogo é com outros outros itens outros monstros outros outros caminhos as que seguiram enfim vamos entrar nesse negócio aqui great king i did not expect you you are not he yet you have opened the gates a second newy it must be forgive my confusion unheralded one speaker of the word herald of the guardian yet i thought but are you not newy yet are you not newy yet they open the gates only the newy can could it be is it time your sublime feet honor the sounds of the eastern wind itinerant one whatever your purpose we are blessed by your presence surely there are none like you inimitable one at least i have never seen your like i know none of that name or description there is one who might know but he is not one to give information willingly except perhaps to another newy yes yes perhaps you are the one after all you see kezlan the undying king but i warn you he rules from the citadel in the canyons beyond the black sun gate the gate has been sealed since time forgotten oh but no doubt you will find a way dynamic one like all akari i am only eager to see the guardian restored and the planet reborn oh discerning one it is my joy then my great honor to help you find the newy who was alive when said guardian fell oh none only one has there ever been since the days of the guardian your arrival is unprecedented portentious go well enlightened one i'm going to die entrando no vento oriental i'm going to take my pistol of the caas here he has one two three Beleza. Errei. Oxe. O cara tão vindo, hein. Caraca. Tá vindo um grande. Oxe, esse é o grande. Rapaz. Caraca, acabou. Pronto. Beleza, beleza, beleza. Acho que tá de boa. Preciso de munição, cara. Preciso de munição. A galera me perguntou qual arma melhor usar, ou como comprar, se dá pra comprar. Dá pra fazer tudo isso, gente. Dá pra fazer a melhor arma e aquela que você melhor se adapta. Eu tô com essa aqui desde o início e é com ela que eu vou. Quero saber o que que tem lá naquele lado, cara. Cara, aqui tem uma passagem, mano. Pra cá eu confesso que eu nunca vim. Ai, eu vou sair aonde aqui, mano? Vambora, vai. Vambora. Onde é que eu vim me enfiar, cara? Ah, vamos acionar esse plano de controle aí. Eu tô sem nada, tô sem munição, tô sem munição, na real. Concurso do sol. Que parada é essa, velho? Confesso que aqui eu não vim mesmo. Você vê como é que o jogo muda, cara. O que que tem aqui? Não dá pra interagir com isso, não? Concurso do sol. Tá bom. Caralho, que tipo de bicho vai aparecer aqui, mano? Ponto de controle tem do outro lado alguma coisa. Aqui tem alguns símbolos. Ah, eu tô vendo que aqui eu vou levar alguma. Que parada é essa, velho? Opa. Tem um bicho lá na frente. Cara, que bicho é esse, velho? Olha só. Vai fora, rapá. Filha da puta. Ele solta uma radiação quando eles morrem, cara. Ah, vem um lá em cima e esse é grande, hein? Uita, porra. Desgraçada. Desgraçada. Acaba com esses teus tiros. Agora tu vai. Ah, sem vergonha. Ah, sem vergonha. Beleza, vamos seguir. Meu cacete, eu não tenho mais vida. Ah. Tá no sacanagem comigo, gente. O que é isso? Pelas barbas? O que é isso? Não sei se eu vou pra cima, se eu vou pra baixo. Eu sei que eu vou morrer já, se eu não achar um checkpoint. Beleza, essa foi a dica que eu esquecia sempre de usar. Eu tenho nessa arminha aqui esse mod. E eu posso recuperar minha vida. Vinhado. Sai, dai. Veja. O que que é você eu não sei, mas já foi também. Vamos lá, vamos descer. Acho que eu vou fazer um episódio só desse local aqui que eu tô, hein. Ah, me dei uma vida. Estão de sacanagem que eu não tenho saída aqui. Galera, eu acho que eu acabei encontrando aqui, eu não sei, eu acredito que essa seja a saída, ou o local que eu entrei, um dos dois. Eu vou salvar então aqui, eu vou sair desse lugar. Que eu não sei o que que eu vim fazer aqui de verdade. Sei que eu passei um sufoco danado. Peguei alguns itens, né, fiz loot. Vamos sair daqui. É, eu saí exatamente onde nós havíamos entrado. Com todos os inimigos de volta, né. Eu tenho que continuar seguindo pra lá. Vocês tem um barulho chato, vocês, mano. Pô, caralho, esse aqui é grande. Bem louco, velho. Vocês não tem vez comigo não, seus jaguaredos. Ah, carregou a tempo. Caraca, velho. Vende tudo que ela... Ah! Ele invoca alguma coisa, esse sem vergonha. Conseguiu uma conquista, nada de especial. Derrote 100 inimigos especiais. Tá, na real eu preciso seguir pro outro lado. Eu preciso de munição, eu vou ter que usar essa minha munição aqui. Era pra cá, né. Era. Beleza. Aqui eu chego nessa encruzilhada. Aqui tem um NPC, se eu não me engano. Ah, aqui eu consigo colocar algum item. Que eu não sei o que vai acontecer aí. Mas aqui nessa passagem tem um NPC que a gente conversa com ele. Que ele meio que pode negociar aí com a gente algumas coisas. Bom. São as quatro caixas de munição. Cinco bagulho de sangue. Pra vender eu não tenho nada de útil. Tá, eu estou aqui. Naquele meio. Subindo, eu não sei o que vai ter. Vou subir ali. Vamos ver o que vai ter aqui. Caralho, que porra é essa? Além deste portão, encontram-se os salões do rei Elzan, o Imortal. Ele, cuja poderosa mão matou o Guari. Cujo dourador, o coração da vida, Arron. Cuja meticulosa sabedoria preserva a força de Ron. Somente os mais fortes podem adentrar estas muralhas. Para atestar tal dom, é preciso enfrentar os campeões de Elzan. Puta merda. Tudo tem de morrer. Para que tudo possa renascer. Assim fala o Imortal. Cara, então a missão é de fato eu encontrar esse cara, né? O rei imortal. É aí dentro mesmo que eu tenho que ir. Além deste portão, tá, beleza. Eu não vou lá dentro ainda, porque lá embaixo tem um checkpoint. E é lá que eu vou primeiro. Para salvar. E aqui para baixo eu não sei de nada, cara. Não conheço nada aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Cara, aqui tem mais uma saída. Ou uma entrada, uma saída, eu não sei, eu não sei. Quer dizer, teria, mas eu não alcanço. Tem que ser por cima. Meu cacete. Eu vou ali naquela outra de baixo, que ali tem um... Tem um checkpoint. E eu fico mais ou menos por aqui, então. Tá, aqui tem um checkpoint. Ah, talvez aqui por cima eu consiga chegar lá, ó. Não sei. E aqui a gente tem toda essa parte de baixo ainda para explorar. Não sei o que que vai ter ali. Eu vou pelo menos salvar aqui. E vou dar uma editada para tentar ficar um pouco mais rápido esse episódio. Já tem um cachorro ali me bizoiando. Eu vou vazar daqui. Eu vou voltar para cá para ficar um pouco mais seguro e não morrer. E vou voltar daqui, então. No próximo episódio, caso vocês assim desejem, né? Dependendo do número de views aí, a gente segue. Galera, eu não sei nem que título que eu vou pôr por isso aqui, mas eu vou... Não sei. Pira louca. A gente deu uma vasculhada quase inteira aqui. Eu tenho aquele ponto lá em cima para a gente enfrentar o rei imortal e ver se a gente consegue passar. Ou descer aqui no mapa e explorar essa parte de baixo. Grande abraço, galera. Episódio 6, Remnant from the Ashes. Para a Xbox One e eu fui.